Tchuru-tchuru, tcharachã Olha que bom que eu encontrei você! Eu queria mesmo ter uma conversinha O Visconde andou falando que foi ele que invencionou a chamada de vídeo E o Visconde lá é tão inteligente assim? Eu sou inteligente e fui eu que invencionei a chamada de vídeo E eu quero muito conversar com você Contar das minhas histórias Como eu fui feita E tudo aquilo que está nos livros Eu espero você pra gente tagarelar Um beijo Com o diário marcada, viu? Tchau!